Nesse vídeo eu vou te dar o guia definitivo. De uma vez por todas, você vai conseguir sacar esse dinheiro. A Caixa Econômica querendo ou não, o presidente Lula querendo ou não, todos mentindo e te enganando. Assim como o presidente da Caixa, o Bolsonaro e o Bolsonaro fizeram. Todos tentaram te furtar, te roubar de forma institucional esse dinheiro que é seu. Trabalhador que trabalhou de 71 a 88, de carteira assinada, servidor público ou militar. 26 bilhões, aí eu já dou um alerta aqui. Advogados e advogadas, o que vocês estão esperando? 30% de 26 bilhões, 7 bilhões e meio de reais só de honorários. O que vocês estão esperando para entrar de cabeça nesse nicho de mercado, de forma cidadã? Olha, ajudando pessoas vulneráveis, necessitados, idosos. E vocês serão milionária não, bilionariamente recompensados por isso. O nicho está aí, eu estou te apresentando e vou te dar as ferramentas para isso. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente e compartilhe. Giovanni, olha só, eu já fui na Caixa Econômica, falaram que eu não tenho direito a nada, falaram que não tem nada para mim. Eu já olhei no aplicativo, não tem nada para mim. Eu já liguei para a Caixa Econômica, para o Banco do Brasil, não tem nada para mim. Giovanni, eu desisto, você desistiu porque você não é cidadão, porque você não é cidadã. Eu vou te dar esse caminho aqui agora. Mas antes, olha só, essa informação, dinheiro não sacado da cota do PIS será transferido para o Tesouro Nacional. Olha aqui, Caixa Notícias, 25 bilhões estão disponíveis para saque em cotas PIS-PASEP. E eu quero ir direto para esse calendário. Esse calendário aqui foi definido no último dia 19, dia 20 de junho. E olha só, eles publicaram um edital. Esse edital eu já procurei em tudo quanto é canto, que você possa imaginar. Não encontrei, porque a missão é roubar esse dinheiro de você. de forma institucional, mas sim. E outra coisa, contrabando legislativo. Não poderia roubar esse dinheiro por meio da PEC do Estouro. Não poderia, Tesouro Nacional. Você não poderia fazer isso, Lula. Assim como Bolsonaro também não poderia ter roubado esse dinheiro pela MP 946. Mas vamos seguir, trabalhador. Segue comigo, eu já vou para o final. Olha só, foi publicado um edital dia 7 de junho, e você não viu. Campanha de divulgação aos beneficiários do Ministério do Trabalho e Caixa Econômica. Olha o período, de 7 de junho a 5 de agosto, campanha de divulgação. Onde você viu alguma campanha de divulgação? Procuramos e denunciamos junto ao MPF e junto à DPU. A DPU fez ofício para cima e para baixo e não resolveu nada. Olha só, gente. Giovanni, por que você não entra com uma ação coletiva? Por que você não entra com uma ACP? Por que você não entra com uma ADI para declarar inconstitucional esse artigo que veio pela PEC do Estouro? Porque, infelizmente, eu não tenho poder para representar toda a coletividade. Eu não sou deputado federal, eu não sou senador, eu não sou membro da DPU ou do Ministério Público Federal. Infelizmente, tudo no seu tempo. Deus é o Senhor do tempo. A gente está aqui para gerar cidadania e te entregar todas as ferramentas para que você coloque esse dinheiro no seu bolso. Por mim, por mim, por todo o esforço que eu já fiz, esse dinheiro já era para estar no seu bolso há muito tempo. E olha, ainda não está no bolso do governo federal? Não foi para o bolso do Bolsonaro, lá para o governo Bolsonaro, porque a gente segurou. E não vai para o bolso do governo Lula? Porque a gente não vai permitir também. A grande questão é essa. Depois, gente, do dia 5 de agosto, olha aqui. Contrato entre Caixa e Ministério da Fazenda para operacionalização da transferência ao Tesouro Nacional. Olha o Haddad aqui. Olha aqui. Só gênio do mal. Todo mundo. Partido dos Trabalhadores. Defensores dos Trabalhadores. Peão de obra. Olha aí o Lula. Olha o que o Lula está fazendo contigo. Olha aí o defensor do idoso, do aposentado. Porque esse dinheiro aqui é quem trabalhou de 71, 88. Carteira de trabalho, servidor público ou militar. E aí, gente, publicação da portaria. Olha só. Eles só vão publicar a portaria no dia 5, dizendo, ó, o dinheiro agora está no Tesouro. Ingressa dos recursos no Tesouro Nacional, dia 20 de agosto. E depois disso vai ficar ainda mais difícil. Mas daqui para frente, eu serei mais incisivo. Mais agressivo, sim. Presidente Lula, seu mentiroso, caloteiro, desumano, covarde. Covarde. Sabe por quê? Você está pegando o dinheiro de quem mais precisa. De idoso, de aposentado, de pensionista. Que essas pessoas, que têm direito a 25,6 bilhões de reais, são pessoas que hoje são idosas. E têm o direito de ter esse dinheiro. E o seu governo, Lula, está roubando esse dinheiro por meio de uma medida, de uma PEC do Estouro, de um ato legislativo inconstitucional. Isso é contrabando legislativo. E por mim, isso já estaria no STF. Infelizmente, não temos um deputado federal que apoie trabalhador, idoso, aposentado e pensionista. Não tem um senador que se legitime e se apresente para lutar pelo trabalhador, pelo idoso, pelo aposentado, pelo pensionista. Eu e você, meu amigo? Você decide. E olha só. A partir de agora, desse exato momento, eu vou te dar o passo a passo para você fazer o seu jus postulante. Leia. Se você não quer fazer, pelo menos leia. Se você não quer fazer, pegue essa petição e leve para um advogado mais próximo ou da sua confiança, um advogado da sua cidade, e fale, olha, faça isso aqui para mim e eu pago os seus honorários. Faça isso e você vai ganhar. Vai ganhar. É advogado? 7 bilhões e 500 milhões de reais. Flutuando. Esperando o ajuizamento de uma ação para a Justiça Federal pagar. Você precisa fazer o seu jus postulante. Postulando. Giovanni, isso é difícil para mim. Eu não sei. Então, você vai contratar um advogado e dá essa petição. Ele só vai ajustar aí dentro das questões pessoais dele e vai distribuir. É desse jeito que vai. E há precedentes fundamentados para isso. E aí, olha aqui. O que eu quero te mostrar? Ação de obrigação de fazer para informar o quê? Com a expedição, né, gente? De um alvará judicial e saque da cota do PIS de quem trabalhou de 71, 88. Eu coloco essa questão aqui, gente, de controle incidental de constitucionalidade. Por quê, gente? Olha só. O Lula, o governo Lula, ainda ali no finalzinho do governo Bolsonaro, conseguiu aprovar uma PEC do estouro para aumentar o orçamento da União, estourar o orçamento da União para não sofrer ali com um crime de responsabilidade fiscal. Só que no meio dessa PEC do estouro, ele embutiu os 26,4. Não tem nada a ver. Isso é do trabalhador. O dinheiro está quieto lá. O que é que ele tentou fazer? Conseguiu. Tentou não. Ele conseguiu. O que Bolsonaro não conseguiu, ele conseguiu. E olha, que vindo de um governo da direita, ok, está arrebentando o trabalhador, entendo. Idoso, entendo. Agora, você, Lula, isso só demonstra o quanto também governos de esquerda é mentiroso, hipócritas e desumanos. Passar bem, meu irmão. Está aqui, eu vou te provar tudo isso. Sabe por quê? Porque nessa petição aqui, eu fundamento tudo. E digo o seguinte, olha, juiz, você que está recebendo esse documento aí, você tem que declarar incidentalmente a inconstitucionalidade disso. Porque o STF já decidiu, já falou que esse negócio de emenda jabuti é inconstitucional. Contrabando legislativo é inconstitucional. E isso aconteceu nessa PEC 32 de 2022. Aí, gente, olha aqui como é tranquilo. Onde você mora? Qual a cidade? Você vai colocar o nome da cidade aqui. Colocar os seus dados. Giovanni, olha só. Eu quero receber do meu pai. Eu sou herdeiro. Você vai colocar os seus dados. E aqui, olha aqui. Neste ato... Vai ficar assim, ao vivo. Neste ato, exercendo direito sucessório, conforme provado no documento anexo. Você vai juntar carta de concessão de benefício previdenciário, uma certidão ali de óbito, dizendo que você é o único filho e tudo mais. Vem legalmente. Se for representado por sua advogada ou advogado, o advogado... Tudo bem. O advogado vai colocar aqui. Deixe seu advogado. E vai preencher. Não, o advogado já sabe que tem que... Tem que colocar isso daqui direitinho, né? Vou colocar assim, olha. Legalmente, olha. Vem legalmente. Exercer... Exercer ao vivo, viu? Exercer... Seu... Just postulante. Ajuizando a presente. Pronto, viu? Ajuizando a presente ação. E nessa ação, a gente já começa pedindo a suspensão, gente. Isso aqui é importante, tá? Eu coloquei aqui Congresso Nacional, União Federal, mas o importante aqui é a Caixa Econômica Federal. Não tem problema, gente. Vou deixar isso daqui, tá? Eu vou até fazer melhor. Vou tirar aqui. Vou colocar assim, olha. Caixa Econômica Federal, a primeira. Beleza? E... União Federal. E aí, gente, a petição está redondinha. Pode ir seguindo. Tudo provado. Vocês vão ler aqui, olha. Ofício da DPU. Tudo direitinho. Você só não ganha esse dinheiro se não quiser. Informações, noticiário. Tudo fundamentado. E nos pedidos, gente, está aqui, olha. Diante do exposto, requer que seja condenada a apresentar o saldo corrigido e atualizado e que seja expedido o alvará. Sim. Isso aqui vai acontecer contigo. É isso que você vai buscar. Giovanni, mas como é que eu vou dar entrada nisso? Você vai pegar, tem o passo a passo de todos os TRFs aqui da revisão do FGTS. É o mesmo caminho. Só que você vai fazer, ao invés de colocar revisão do FGTS, você vai colocar cota de PIS. Quer ver? Vou dar um exemplo. Jus postulande, olha só. TRF1. Vamos ver? Que vai aparecer lá. Atermação online. Já vou clicar aqui. Olha aqui. Já apareceu. Certo? Nesse lugar aqui, vou clicar aqui. Como utilizar atermação online? Clica aqui. Já abriu. Já vai abrir atermação online para eu preencher. Olha aqui. Qual é o assunto, gente? Outros. Simples. Qual a unidade? Você vai colocar a sua unidade. Vai preenchendo isso tudo aqui. Bota aqui, alvará de cota de PIS. Alvará de cota de PIS. Vai anexar. O valor da causa, gente. R$1.320. É um salário mínimo. Você não sabe quanto tem lá. Não tem problema nenhum. Isso aqui é mamão com açúcar. Tá aí, ó. Dona do Cineia botou R$2.358,81. Cidadão, quer mais o quê? Quer que eu te carregue no corralo? Não dá. Aí não dá. Ainda tô meio combalido ainda, recuperando. Não dá, rapor. Tamo junto. Beijo aqui, ó. Cidadania na veia. Valeu. Tchau.